Horas e 16 minutos, deixa eu trazer pra vocês agora uma informação, porque homens foram denunciados por moradores do bairro Parque Piauí, na zona sul de Teresina, por suspeitarem de que eles estavam se passando por bombeiros e estavam assaltando populares. Esta, pelo menos, era a acusação das pessoas que moram neste bairro. Porém, trata-se de uma empresa, a empresa JP Representações. Eles estavam, na verdade, trabalhando. Eles, por conta dessa fake news, registraram o boletim de ocorrência na tarde desta terça-feira e Ivan Lima vai explicar pra gente todos os detalhes sobre esse caso. As imagens de supostos assaltantes, usando fardamentos parecidos com os militares do Corpo de Bombeiros, vem tomando grande repercussão nas redes sociais. Observe as imagens de dois homens passando de casa em casa, dizendo que estão fazendo inspeção nos botijões de gás. Preste atenção neste relato das vítimas. Tá andando dois homens, fardado, farda, crachaca, metam. Eles estão com tudo na mão, todo tipo de... Tipo assim, com um documento na mão, dizendo que é do Corpo de Bombeiro, pra fazer uma vistoria nas casas. A gente que não tá com conhecimento, pega e abre a porta, eles pedem pra entrar. Quando eles entram, eles vão desdobar no bujão e tudo, mas a intenção deles, eles são... É uma quadrilha que tá atuando aqui. Aí eles roubam, faz o rapa e pede pra gente fazer pix. Eles roubam o que pode, celular, computador, tudo. Eles vão de carro. Uns vão de carro, outros vão de moto. Todo equipado, você jura que são funcionários do Estado, mas não é. É uma quadrilha. Tá acontecendo a televisinha toda, minha filha. Aqui em casa, aconteceu em segunda-feira, mas foi o seguinte. Vê uma mulher branca, ela já aproximadamente em 50 anos, com aquelas propagandas de botijão de gás. Aqueles papelzinhos pequenos e outras propagandas, não sei o que, eu nem olhei. E eles falam, eu não quero isso não, que eu já tenho ninguém que comprar gás. Aí, logo na imediata, ela fica em pé olhando pra mim e eles entram. Ó, senhora, a gente já é do corpo de bombeiros, não sei o que, a gente tá fazendo a fiscalização. Eu disse, moço, o seu bujão tá quanto dia? Eu digo, foi mudado sexta-feira. E o registro? Eu digo, eu comprei, hoje tá com o dia, um metro e meio. Pô, deixa eu verificar. Eu digo, não, rapaz, tu sabe por quê? Porque hoje tá sendo ladrão até por um buraco do tijolo. O corpo de bombeiros emitiu uma nota para a imprensa, negando qualquer tipo de vistoria ou visitas técnicas a residências. O corpo de bombeiros militar do Piauí esclarece que, mediante recentes imagens e áudios que circulam nas redes sociais, de homens supostamente vestidos com fardas da instituição durante o cometimento de crimes. O caso já está sendo investigado pela inteligência da Polícia Civil do Piauí. De antemão, o Corpo de Bombeiro Militar do Piauí informa que nenhum profissional bombeiro militar se desloca até a residência de populares para realizar qualquer tipo de vestoria, sem que a mesma não tenha sido solicitada pelo dono da residência. A instituição também não trabalha com campanhas de panfletagens que alertam sobre cuidados domésticos. Pois esse tipo de conteúdo fica a cargo de nossas redes sociais oficiais. Em situações como essa, solicite a identificação funcional do agente. Caso continue com dúvidas, ligue para 193 para esclarecer qualquer incerteza. Ao sentir-se ameaçada de alguma maneira, acione o serviço do Centro de Operações Policiais Militares do Piauí, o COPOM, através do número 190. O Corpo de Bombeiros ainda esclareceu que as fardas que aparecem nas imagens também não possuem semelhança com o Corpo de Bombeiros Militares do Piauí, que costumam ser gandolas e calças que variam entre as cores laranja e verde musgo. Os agentes também costumam usar coturnos táticos. Tá aí então, ontem eu recebi aqui no programa algumas imagens dessas que nós mostramos agora há pouco, e eu olhei para a imagem e falei já, Helder, você está, um ouvinte mandou, né, e perguntou, Helder, você está sabendo desse caso? Se é verdade, se não é verdade? Eu disse que não estava sabendo, mas também não exibia as imagens justamente porque poderia se tratar de uma fake news. Nós não corroboramos com esse tipo de ação. E dito e feito, horas depois acabou se confirmando, na verdade trata-se de uma fake news.